Ei, você veio? Uhum, sim Vamos, você tem certeza desse lance? É, claro que tenho Porra, estamos prontos, tudo em ordem, prontos pra ação Beleza Mas acho bom vocês darem conta, botarem pra foder Aí, Dre Esse aqui é o Franklin Clinton Eles dois são sócio Eles vão ajudar a gente com aquela parada, cara E aí, mano, valeu por receber a gente Sem problema Me dá um segundo Ah, quer saber? Vou tentar de novo Essa tacada foi perfeita Dá pra empurrar no buraco com o espirro Não, não Olha lá, eu tenho isso Que porra de jogo, idiota Coisas que eu faria por um disco de sucesso Então, peraí É você quem vai encontrar o celular Com licença, Sr. Young, né? Olha, nos vamos jogar agora, ok? Aí vocês ficam à vontade pra fazer Seja lá o que for isso Vocês vão, o quê? Qual é? A gente está quase acabando, né, Dre? É a nossa vez A gente vai jogar agora Escuta aqui A vez de vocês um caralho, filho da puta Oh, que bacana Muito bacana O nível desse lugar baixou muito O que você disse? Isso mesmo que você ouviu Como a gente vai jogar golfe com essa palhaçada aqui? Esse clube era de profissionais Cala a boca e vaza daqui, porra Não, tô cansado disso Eu tenho amigos na diretoria Minha esposa tá tendo um caso com o dono Todos vocês vão ser expulsos desse clube Antes de chegarem na nona tacada É mesmo? É, isso mesmo Vamos, Eudine Vamos fazer umas ligações E descobrir o que tá acontecendo Que porra foi essa? Man, sei lá, porra Com tudo mais que tá rolando na minha vida agora Essa é a última coisa que preciso Ela está tendo um caso com o dono Tenho que ligar pra esse cara Nah, 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 nah Foda-se isso aí Foda-se isso aqui Se esses dois são capazes de encontrar minha propriedade Eles com certeza conseguem resolver essa merda Deixa com a gente, mano Good Ótimo Porque eu já cansei de balançar essas merdas de tacos O que você está fazendo? Lidem com aqueles cuzões antes que eles arrumem problema pra mim Depois disso, vocês podem cuidar da minha parada Eu não perdi meu celular, mano Alguém roubou É, tem um material importante pra mim naquela porra de celular Material que não foi lançado, tá ligado? E se vocês me conhecem Sabe que eu não divulgo nada antes de estar pronto E eu levo isso muito a sério Deixa com a gente, mano Vamos, pessoal, vamos dar o fora daqui Tô ficando agitado Você estava meio chateado antes de eles dizerem qualquer coisa Você precisa tentar alguma atividade pra relaxar Tô tentando chamar golfe Bem, o golfe não está dando certo Da próxima vez, vamos no rink de patinação Ei, seus merdinhas, vocês não podem esperar a lenda dar uma tacada Ah, onde vocês vai? Achei que vocês gostariam de conversar Come on, man Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau